Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será de hibisco com beija-flor. E vamos começar pelo beija-flor, pessoal, lembrando o guia de cores na descrição do vídeo. Vou utilizar rosa, rosa escuro, marfim, amarelo limão, camurça, sépia, azul celeste, verde bandeira, verde musgo, preto, azul marinho, pessoal, já estava esquecendo aqui, e também é opcional, eu vou utilizar o maravilha e também o amarelo limão fluorescente, pessoal. São cores opcionais, eu vou colocar só para ficar mais vibrante também o nosso beija-flor, tá bom? Vou utilizar o pincel de número 8, pessoal, e vou preencher aqui com o marfim, pessoal. Vamos preencher completamente essas partezinhas das asinhas, vamos fazendo por etapa, tá bom, pessoal? Não faz tudo não, porque se vocês fazem assim por etapa, vocês conseguem detalhar melhor o trabalho de vocês. E muitas das vezes quando fazemos tudo, fazemos na pressa e esquecemos alguns detalhes, ou por costume fica tudo muito semelhante. Feito isso, pessoal, agora eu venho com o camurça, ó, vamos passar aqui na base dessas peninhas, ó. Vamos puxar aqui para cima. Vou utilizar também um pouquinho, pessoal, e nós vamos passar na parte de trás, ó, fazendo como se fosse uma leve sombra atrás dessas peninhas, ó. No caso, essa vem aqui, então eu vou passar aqui, ó. Passo um pouquinho aqui, ó, vamos misturando. Agora, pessoal, irei utilizar um pouquinho de sépia. Passo um pouquinho no pincel e venho aqui também, ó, passando na base dessas peninhas, ó. Puxo para cima, lá vem o pincel, pessoal, pego um pouquinho de branco, ó, na pontinha aqui do pincel. E venho, ó, passo aqui. E vamos, ó, desenhando delicadamente aqui, ó, a nossa asinha. Puxo aqui. E... E assim também, pessoal, faremos aqui deste lado. Vamos preencher completamente com o marfim. E vamos voltar aqui com o camurça, pessoal. Passo aqui, ó, um pouquinho. E vamos puxando. E vamos puxando. Faremos aqui a mesma coisa, pessoal. Puxo um pouquinho aqui, ó. E vamos puxando. Vamos até ela em cima e vamos misturando, ó, depois. Vamos lá. E vamos lá. Nessa parte, pessoal, eu vou ser mais sutil com o sépia e vou passar assim, ó, bem pouquinho. Tiro o excesso aqui em um pratinho, pessoal, e depois eu venho passando, ó, pra ficar mais suave ainda. Agora eu vou utilizar o branco, ó. Tiro o excesso aqui em um pratinho. Agora, pessoal, venho aqui com o amarelo-limão, ó, e vamos passar aqui. Depois eu vou vir aqui com um pouquinho, ó, de verde musgo. Faço aqui só algumas divisóriasinhas, ó, pessoal. Mas mantenho também aqui. Vou utilizar um pouquinho de verde bandeira. Vou utilizar um pouquinho de preto também. E agora, pessoal, venho aqui com o amarelo-limão fluorescente, pessoal. Não sei se vai ficar tão visível, tão notório aí, mas aqui ele fica bem, ó, detalhadinho, dá pra saber a diferença. Além de vai ficar mais vibrante, pessoal. Venho, ó, fazendo uns detalhezinhos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui também, pessoal, venho com o amarelo-limão nessa região aqui de cima. Puxo mais ou menos até aqui. E aqui, pessoal, já vou vir, ó, com o amarelo-limão também. Eu vou puxar até aqui em cima, porém, nós vamos mesclar depois as cores, pessoal. Vamos misturar bem as cores. Agora vou utilizar o verde musgo, pessoal. Vamos, ó, detalhando aqui também, assim como fizemos na outra, ó. Aqui vamos tomar cuidado pra não cobrir completamente o amarelo-limão, pessoal. Vou utilizar um pouquinho aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu venho com azul celeste, pessoal. Vamos passando. Passando, passo um pouquinho aqui em cima também, ó, puxo. E aí Uso um pouquinho de branco aqui também, ó. Agora, preencho o restante aqui com marfim, pessoal. Vamos misturando, pessoal. Então, não se preocupem que no final vai dar certo, pessoal. E aí E aí Vem com um pouquinho de azul celeste aqui também, ó. E aí Venho trazendo, ó, desta forma, pequenas batidinhas, pessoal. E aí Agora, venho com verde bandeira. E aí E aí Nessa partezinha também, pessoal. Puxo aqui para trazer, ó, essa misturinha do marfim com o verde bandeira também. Aqui, ó. Aqui a gente vem, ó. Passando assim por cima desse amarelo. Limão, ó. Com o nosso verde bandeira. Vou usar agora o azul marinho, pessoal. E aí Faço aqui, ó. Tinta em apenas um lado do pincel. E a gente vem, ó. Fazendo esse detalhezinho aqui, ó. Fizinho. Fizinho, ó. Fizinho. Fizinho, ó. Lavei o pincel pessoal, só para tirar o excesso aqui ó, para a gente poder continuar. É só melhorar esse contorno aqui ó, e vou usar um pouquinho de preto também ó. Ok. E agora pessoal, vou utilizar o preto, venho aqui ó, com a pontinha do pincel mesmo, só para fazer um círculo aqui certinho ó. Aí já venho ó, só expando ele aqui um pouquinho, aumenta um pouquinho. Com o branco, faço um pontinho pessoal. Vou usar cinza chumbo pessoal, faço um contorno aqui. Ao redor do olho pessoal. E com um pouquinho de branco. Eu passo assim ó, misturando com esse cinza. Aí pessoal, venho aqui com amarelo limão fluorescente. Caso você não tenha pessoal, vocês podem estar utilizando o amarelo canário. Não vai ser igual, porém vai dar um destaque também aí nas peninhas. Aqui onde tem o verde ó, já vai dando outra tonalidade mais esverdeada, vai ficando bem legal. Então, vamos lá. Amém. Contorno suavemente aqui também, ó. E venho diminuindo, pessoal, ó, a maneira que vamos se aproximando. Agora nós vamos fazer esses mesmos detalhes, pessoal, nessa regiãozinha aqui também, ó. Vamos lá. E assim, pessoal, nós vamos fazendo até chegar lá embaixo, aqui, até chegar lá. E vamos continuando, pessoal. Aqui eu posso avançar, ó, um pouquinho mais. Que ainda assim, ó, destaca essas mini peninhas, ó, que nós estamos fazendo. Aqui, pessoal, vou colocar, ó, em algumas áreas, assim, bem separadinhas, só para ter um destaque depois, quando formos finalizá-lo. E aí E aí E aí E aí A maneira que avança para cá, pessoal, já vai ficando mais claro também, ó. E aí E aí E aí E aí Agora vou utilizar um pouquinho do sépia, pessoal, e vamos fazer da mesma forma, só que agora com o sépia, ó. E aí E aí E aí Aqui também, ó E aí E aí E aí Venho agora com o azul celeste, pessoal, e vamos fazer o mesmo também, ó, só para... Vamos lá. Volto com o amarelo, limão fluorescente e venho aqui preenchendo também os vãozinhos, pessoal. Vou vir aqui com o pincel limpo e vou dar só uma batidinha aqui, só para dar uma suavizada aqui. Para o bico, pessoal, vou utilizar aqui um pouquinho de cinza chumbo. Caso você tenha dificuldade, pessoal, pode utilizar o pincel de número 6, pessoal. Vou até deixar na descrição do vídeo também. No caso, estou utilizando de número 8. Vamos utilizar um pouquinho de preto também. Puxo a linha aqui de baixo. Em cima ficou cinza chumbo, embaixo ficou com preto. E lavei o pincel, pessoal, e venho com um pouquinho de branco. Pincelzinho zero, pessoal, venho aqui e faço um contorno bem sutil e bem fininho. Agora com o preto, pessoal, vou passar aqui de baixo só para melhorar esse traço aqui. Vou melhorar aqui a pontinha. Ela é encurvadinha assim, pessoal. Não é tão retinha, porque ele lambe depois o pólen das flores. Um pouquinho mais de branco aqui. Aqui, pessoal, vou utilizar um pouquinho de branco e puxar pequenos tracinhos. E só para se destacar um pouquinho mais, também vou puxar um pouquinho aqui, ó, bem fininho, pessoal. Vou utilizar o rosa agora, pessoal, e vamos pintar essas asinhas, essas penas aqui de baixo. Agora, pessoal, é opcional, caso você não tenha, ó, vou utilizar aqui a maravilha florescente para deixar aqui as cores bem gritantes, bem vibrante mesmo, aqui do nosso beija-flor, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vou utilizar o rosa escuro, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coloca um pouquinho mais, pessoal, só para meio que a gente dividir, ó. Tá vendo essas peninhas? Vou colocar também, pessoal, um pouquinho de vinho aqui, ó. Tirei um pouquinho do excesso do branco e passo ele aqui também, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, ó. Ó, eu reforço só essas peninhas daqui, pessoal, com o amarelo de mão fluorescente. E com o rosa escuro, venho aqui, ó, e faço alguns contornos, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, pessoal, para fazer a patinha aqui, ó. Ó, eu faço ela e dobro aqui, ó, a garrinha, tá vendo? Venho aqui com um pouquinho de branco, ó. E agora, pessoal, venho com o pincelzinho zero aqui, um pouquinho de sépia. E nós vamos detalhar aqui, ó, a parte de baixo dessas asinhas bem suave, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ver, pessoal, que a tinta já começou a secar, ó. E não aparece tanto, mas eu vou mostrar para vocês aproximar mais, para vocês verem. E vai ficar desta forma o nosso beija-flor, pessoal. Caso vocês queiram, pode retocar com o amarelo de mão fluorescente para ficar mais forte, ou até mesmo com o rosa. Eu optei por não fazer, eu optei por deixar do jeitinho que está mesmo. Agora, pessoal, para a folha eu vou utilizar verde pinheiro, verde pinheiro, verde pântano e branco, pessoal. Estou utilizando o pincel de número oito e venho aqui, ó, fazendo os detalhezinhos aqui da nossa folhinha, ó. Passo um pouquinho do risco aqui, ó, com o nosso verde pinheiro. Passo um pouquinho do risco aqui, ó. 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 Agora eu venho aqui com o verde pântano, pessoal. Caso você não tenha o verde pântano, pessoal, pode ser com preto também, tá bom? E venho, ó, misturando essa que está dobradinha. Vou usar um pouquinho de branco, tiro o excesso, pessoal, e venho, ó, passando aqui. Limpo o meu pincel e volto, ó, pessoal, misturando, ó, tirando aqui esse excesso. E agora, pessoal, venho com o verde pinheiro, passo aqui completamente nessa folhinha. E agora, pessoal, venho aqui, ó, quando chegar nessa regiãozinha aqui, já puxo também. Porém, nós vamos fazer aqui os detalhezinhos, ó, assim como nós fizemos ali em cima. Com o verde pântano, venho aqui nessa partezinha de baixo. Aqui, ó, eu vou puxar, ó, em cima de onde nós puxamos, ó, eu vou fazer aqui, ó. Só pra destacar um pouquinho mais. E vamos puxar aqui pra baixo, pessoal, ó. Utilizar mais um pouquinho de branco. Agora eu venho com o preto, pessoal, puxo aqui, ó, bem fininho e venho, ó, só colocando ranhurinhas aqui na nossa folhinha. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Para a próxima, pessoal, vou pintar aqui completamente com o pincel de número 8, com o verde pinheiro, completamente, pessoal. Agora, pessoal, venho com o verde pântano, divido aqui a nossa folhinha, ó. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Vou usar o branco agora, pessoal, faço aqui, ó, tirei já o excesso, venho formando aqui, ó. Mais um pouquinho, só que agora eu puxo de baixo pra cá, pessoal. E aqui, pessoal, volto com o verde pinheiro só com a pontinha do pincel, e venho colocando assim, ó, pequenos detalhezinhos nessa folhinha. E aqui, pessoal, volto com o verde pinheiro. Venho aqui, ó, com um pouquinho de verde pinheiro e corrijo essas marcaçõezinhas que passaram aqui, ó. Puxo um pouquinho dessas, pessoal, ó. Vou usar o preto, pessoal, vou passar aqui, ó. Contornei aqui, agora eu venho aqui, ó, puxo aqui. E vamos fazendo aqui as ranhurinhas, ó, dessa nossa folhinha, pessoal. Vou usar o teto aqui, ó. E vamos fazer aqui, ó. Então... Vamos lá. E assim ficou nossa folhinha, pessoal. E por hoje é só, pessoal. Na próxima aula já vamos pintar os hibiscos também, os botõezinhos aqui e o restante das folhinhas e dar o acabamento aqui no nosso trabalho, pessoal. Espero que vocês já tenham gostado. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. E você que quiser apoiar o canal, pessoal, seja membro também. Agradeço a todos pelo carinho. Fiquem com Deus e tchau, tchau.